Eu tenho a maior dor do mundo, de acordo com a medicina, e hoje eu vou trazer atualizações da minha internação pra vocês. Eu acordei com bastante febre, bastante mal-estar, dor no corpo, e meu médico solicitou um exame de sangue, um exame de urina e um teste de dengue. O teste deu negativo e os exames estavam perfeitos, estava tudo normal, não tinha nenhum sinal de infecção. E aí, ele solicitou uma hemocultura pra bactérias e fungos, que deve demorar mais ou menos uns 5 dias pra ficar pronto, e já iniciou o antibiótico, a vancomicina, porque pode ter, tá bem no início e ainda não apareceu as alterações nos exames. A suspeita é que a PIC, esse acesso aqui no braço que eu tô, que é um acesso um pouco mais invasivo, pode ter pegado alguma infecção devido à manipulação mesmo, e acontece, é normal, porque é um acesso mais invasivo do que o normal. Hoje eu comecei um novo passo no meu tratamento, a eletroneuromodulação transcraniana. Essa é uma técnica não invasiva que utiliza de estímulos elétricos pra modular a atividade cerebral. O objetivo dela é tratar a dor ou aliviar algumas condições neurológicas, ajustando os sinais elétricos nos cérebros pra minimizar a dor, e também melhorar a funcionalidade cerebral. Eu tô fazendo essa terapia duas vezes ao dia com duração de 40 minutos. Lembrando que essa é uma terapia adjuvante pro meu tratamento. Eu e meu médico, a gente conseguiu fazer barulho na imprensa, e a gente conseguiu o meu tratamento todo gratuito, 100% gratuito. A primeira parte desse tratamento já era gratuito pelo SUS, mas a gente conseguiu agora outros recursos cirúrgicos e não cirúrgicos pro meu caso. Então, vamos lá. A primeira linha de tratamento que a gente vai ter agora é o implante de neuroestimuladores. Esses neuroestimuladores vão ser colocados dois, um na medula espinhal e um em cima do gânglio de Glasser, um em cada lado do gânglio do trigênio. Esses neuroestimuladores, eles vão provocar uma anestesia em cima do nervo. Se essa cirurgia não funcionar ou se ela funcionar parcialmente, a gente ainda tem uma segunda opção pra recorrer, que é o implante de uma bomba de morfina. A gente implanta essa bomba porque ela vai soltando, liberando a morfina a cada hora de forma controlada. E eu também tenho o recurso de ligar num botão do controle remoto, apertar pra dar uma jogada de morfina a mais. Isso é bom pra evitar ir aos hospitais com tanta frequência igual eu vou. Se o implante do neuroestimulador não funcionar e a bomba não funcionar, a gente ainda tem uma opção cirúrgica, que é a descompressão microvascular do nervo do trigênio. Eu já fiz essa cirurgia, mas existe a possibilidade de eu fazer uma nova. Se nenhuma das opções funcionar, a gente ainda tem um procedimento cirúrgico que chama nucleotractomia, que é uma cirurgia muito pequenininha, muito minuciosa. Lá no cérebro, lá no núcleo do trigênio e corta, desconecta ele do cérebro. É uma cirurgia muito arriscada, com muitos poréns aí, não é tão fácil, não tão simples. Mas a gente tem um monte de opção pra tentar antes.